Quiz de futebol! Vamos fazer um react hoje sobre quiz de futebol. Você conhece muito sobre jogadores de futebol? Neymarzinho de... é fácil, né, cara? Mas aqueles jogadores que jogam lá na Série D, Série C, Ferroviário, Quinto de Piracicaba, é isso que a gente vai ver, né, mano? Eu vou testar o meu conhecimento futebolístico em geral, né, cara? Porque eu tô aqui pra fazer um react hoje de jogadores... Quantos jogadores você conhece? Quiz de futebol. Ele vai lançar aqui alguns jogadores, não vai aparecer o nome logo de cara, e a gente, você de casa também pode tentar adivinhar. É do canal aqui Quiz Fute, belo canal, mano, ele faz uns vídeos muito massa, tipo de desafio, e a gente tem que tentar acertar todos os jogadores, né, cara? São 100 nomes de jogadores, vamos ver quantos que eu vou acertar aqui. Eu não vou contar, mas eu creio que eu vou acertar todos, porque, cara, eu sou bastante nerdola de futebol, mano. Eu acompanhei, pelo menos quem jogou aí Bombapete nas antigas, jogou todos os jogos de futebol, sabe pela listinha lá do videogame, o nome de todos os jogadores, né, cara? Quiz Fute FC aqui trazendo mais um quiz de futebol para vocês. Então deixa o like aí, família, vamos lá. E o desafio de hoje é... Adivinha o nome dos jogadores. Vamos ver. Mas fique ligado, você terá apenas alguns segundos para... Neymar, Neymar, esse aqui é o Neymar. Se quiser um salve para você ou para um passa, manda um salve pro Rafão. Hashtag salve Quiz Fute FC. Ah, dá um salve pra mim aí. Deixa a sua resposta para a pergunta bônus no final do vídeo. Vamos lá. Qual o nome desse jogador? Mano, esse tá muito difícil, né? Eu não vou parar, mano, mas é... Ibrahimovits. Zlatan e Ibrahimovits. Fácil. Começou fácil, né, mano? Eu duvido eu errar algum, mano. Pô, pode ir. Quem é o jogador? Peraí, esse é o que jogava no Palmeiras. É o Mina. É o Mago. O Rafão sabe tudo, mano. Sabe quem é esse jogador? Ah, Van Zyke. Esse tá fácil, né, cara? Não sei se tá muito alto a música, mano. Van Zyke. Verde, Virgem, Van Zyke. Ah, esse é muito difícil. Marcelo. Marcelo. Até aí tá fácil, né, cara? Marcelinho. Vamos ver, cara. Nossa, o Mina eu fui buscar, né, cara? Memphis Depay. Caraca, eu sei todos, cara. E eu não vi antes. Memphis Depay. Esse é o Mané Neuer. Manuel. Manuel Neuer. Manuel Neuer. Cara. Por enquanto tá fácil, mano. Hazard, né? Nem sei o que foi feito do Hazard. Acho que tá aposentado. O Hazard tava bem grandinho a última vez que eu vi ele, cara. Não, como se eu tivesse visto ele vindo tomar um café. Ó, Albameyang. Como se ele tivesse vindo tomar um... Um café com bolo de cenoura aqui em casa, né, cara? Pierre Albameyang. Esse jogou demais no cabuloso. É, Vitor Ribeiro. Jogou demais no cabuloso, cara. É, Vitor Ribeiro é monstro, meu irmão. Sou fã até hoje, cara. Joga no Flamengo, mas sou fã. Quem é esse jogador? Putz. The Power. É, Lave de... Não. É. Diogo J, cara. Já perdi um ponto, meu irmão. Pera aí. Deixa eu botar as vidas aqui, cara. Vida. Corações. É, mano. Vocês tão vendo a edição ao vivo. Porque não vai ter como fazer. Ah, eu vou botar aqui os coraçõezinhos, galera. Eu só posso perder três vezes, cara. A gente perdeu uma já. Não. A partir de agora, eu só posso errar três, mano. Diogo J. Nossa, cara. Eu não sei, meu irmão. Esse aí com a gengiva da Margarete, meu irmão. Tô brincando. Esse aí com a gengiva... Aquela gengivão assim, quando você vai brincar de botar a gengiva seca aqui em cima da garganta. Eu não sei quem é esse cara, mano. Arcadius Milik. É o Arcadius Milik. Mas agora era o Arcadius Milik. Você sabia? É lógico que eu sabia quem que é o Arcadius Milik, né? É o Arcadius Milik. Eu me enxerro. Nossa, perdimos uma vida, velho. Perdemos uma vida. Só tenho mais duas vidas. Vamos ver. Ah, o William, né, cara? Caraca, onde é que tá o William falando isso, meu irmão? Ah, o William foi trabalhar no carrossel, né, cara? Virou o Cirilo. Vai! Ah, mas de novo o Salah, mano? Mohamed Salah. Tá parecendo o David Brasil nessa foto. Quem é o jogador? Ascensio. Ascensio é no Paris Saint-Germain, né, cara? Ascensio é monstro também, cara. Aquele do Brasil, Diogo Couto. Matheus Cunha, meu Deus, cara. Nossa, meu irmão. Duas vidas já. A metadinha, mano. Porque eu quase sei... Ah, duas vidas já, cara. Matheus Cunha, cara. Agora, eu só tenho mais uma vida, mano. Mbappé, né, cara? Muito difícil. Cara, eu acho que o Mbappé... Nem a minha avó... Até a minha avó deve saber quem é o Mbappé, cara. Putz, agora me lascou, mano. Tá difícil isso aqui, velho. Eu achei que era o Firmino de relance. Constantinos Tsimikas. Pô, game over, cara. Walker. Caraca, mano. Tá. Ó, eu perdi uma vida, mas... Meus corações foram. Agora, eu não posso errar mais nenhuma. Benzema. Eu tenho aquela última vida do Mario Bros, que é zero. Tá zerada as vidas que a gente tem. Se vier um difícil agora... Ai, show speed. Tô brincando, Bellingham. Jude Bellingham. O Iluminado! Putz. Jordan Henderson. Caraca, mano. Pô, velho. Comentei. Vocês sabem o que é o Henderson? Pô, velho. Esqueci. Arthur Silva do... João Gomes. Caraca, mano. Não sei os caras do Flamingo, velho. Me fugiu o nome, cara. Grealish. Pô, velho. Como é que eu errei o nome do cara lá, mano? Agora me lascou, mano. Hulk. Esmaga. Caraca, velho. Mano, eu tô de cara de eu ter errado o do... Pô, mas esse aí você me complicou, velho. Esse aí você me complicou, mano. Nem sei nem que time que é esse. Campeonato francês. Lili Losky. Pô, velho. Pô, aí você me complicou, velho. Tem que pegar um quiz mais fácil. Rá tem Ben Arfa. O Ben Arfa. Pô, o Ben Arfa é conhecido, mano. Harvey Elliot. Nossa, cara. Já perdi, perdi de muito, mano. O cara lá do Marrocos, mano. O Zieti, velho. Porra, esqueci, cara. Nossa. Mano, tá vindo uns difíceis agora. Esse aí é o... Esse aí é o ET... O ET... O ETvaldo lá do... Peraí, mano. Vou ter que abrir aqui rapidinho pra vocês verem. Quem que o Donnarumma parece, mano. ET série. Aquela série do ET, meu irmão. Vê se não é a cara, meu irmão. Olha isso aqui se não é a cara do Donnarumma, velho. Isso aqui... Ó, o Donnarumma catando de gol com a luvinha ainda, cara. É a cara do Donnarumma, meu irmão. Aquela série do ET que passava no SBT, cara. Jean-Louis Donnarumma. Esse aí... Putz, cara. Quem que é o novo zagueiro do PSG? Eu não sei, mano. Giordino... Ah, o Adinaldo. Caraca, eu não sei quem que é o Adinaldo, velho. Ah, é muito difícil esse. Margareth Bale. Garrett Bale. Margareth Bale, mano. Alô, mãe. Gabriel Jesus. Pô, Gabriel Jesus é cabuloso, né, mano. Ah, Dom Fredon. Fred. Fred! O homem que uma hora torce pro Cruzeiro, outra hora torce pro Atlético Mineiro, velho. Fred! Fred colocando lá dentro. Conhece esse jogador. Mendy. Mendy. É o Ferland Mendy. Sabia que era o Mendy. Mendy. Ah, Valverde. Ou é o bochecha do Free Fire, mano. Frederico Valverde. Larrovic ou o outro... Mendy. É o Chiesa do Juventus. É o Chiesa, eu falei, mano Frederico Chiesa Fernandinho, Long Legs Fabinho, Long Legs Cara, eu confundi com o Fernandinho, meu irmão Ou era o Valdemort Com essa careca do Valdemort Cebolinha, né, cara A turma da Mônica Everton, Cebolinha Erling Haaland Ô mano, Haaland e Mbappé Tem uns caras que é impossível ninguém ter visto, né Haaland e Mbappé, Neymar, Messi Cristiano Ronaldo, o cara não mora no planeta Terra Se ele não conhece Tipo, uns assim que até dá pra você não conhecer Tipo, o Salah até Até se o cara nunca ter Assistido futebol até dá Esse é o Camavinga, né Camavinga Eduardo, mano O nome do Camavinga é Eduardo Pô, eu conheço o Lacazette, mano É o Lacazette? Tá diferente o Lacazette, meu irmão Mudou o Lacazette Faz tempo que não vem aqui em casa Nem reconheci, pô Pá, calma, eu sei, eu sei, eu sei Vou pausar que eu sei, mano Eu tenho 5 segundos, mas eu sei Aquele cara forte pra caramba, mano Peraí, 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 peraí Eu tô com o nome na ponta da língua Que é o... É o cara forte lá, mano Tem dois nomes O nome dele é dois nomes meio curto, mano É o A, o A da... A da... A da Turran Não, não é o A da Turran É o... É o Memphis... Cara, meu Deus, mano Esqueci A Dama Traoré Quem é o jogador? Puts, aí você me pegou, mano Não vou lembrar Num concu... Ah, mano, num concu não tá... Não é tão difícil de lembrar, não, velho Alexander O Alexandro da seleção, né Alexandro Aí, é o... Pera, desculpa É o... Caraca, mano Esse cara aí é o... É o cara lá do Brasil, lá, mano Ponta... O lateral esquerdo, cara Se me fugiu o nome agora É um nome meio... Parece espanhol, mano Alex Telles Puts Esse é o Alex Sanches Tá no Inter de Milão O Alex Sanches? O Alex Sanches Que eu já gostei Ah, o André Sanches André Asperera, cara Pô, confundi tudo agora, velho Tá vindo uma... De Maria Parecendo o ET do Rodolfo lá, meu irmão Angel de Maria O Edmaria é muito craque É craque e muito craque Rudger Pra mim, o Edmaria tem que ter carta Legend no FIFA, cara Se não tiver Aí eu não sei mais o que virou o Legend no FIFA, mano Edmaria, se não vier com uma carta 91 no FIFA Legend Vinicius Júnior O Edmaria tem que vir, mano E vem É, Sadio Mané Não, Mané também é difícil o cara não saber, né O cara nunca jogou um Play 2 Play 2 não Jogou, nunca jogou um FIFA Iago Pikachu aí, ó Iago Pikachu, ele mesmo Caraca, eu sou bom, mano Eu acho que De uns 50 nomes eu acertei uns 42 aqui, mano Conheci esse cara, velho Eu sei que ele é, mas esqueci o nome É o Sané Não é o Sané, mano É outro É o Sérgio É o Gnabry Gnabry, cara Luciano Huck Tony Cross Tô brincando Tony Cross Ele mesmo É o Tony Cross J-Hoo É o J-Hoo Olivier Giroud Eu não vou saber quem é, mano Mount Max Alonso Caraca, velho Ah, esse tá difícil, né Nosso querido Pombo G-Charles É o Charaway, mano Tá meio diferente Eu acho que é o Al-Charaway É o Charaway Caraca Putz Não vou saber Se me... Ah, esse aí eu não ia saber Esse aí deve ser nova geração, mano O jogador Quem é o jogador? Ah, Ana Maria Braga Roger Guedes Ele mesmo Harry Kane Oh my god Harry Kane O homem que tem uma testa maior que a minha Ah... Neymar Que lindo Ah, Neymar É muito gato, velho Tô zoando Ah, o Raio Rodrigo Tá novinho nessa foto Rodrigo, né Harry Maguire Ô, mano Harry Maguire tem a cara quadrada, meu irmão Parece que ele veio do Minecraft Olha, o queixo dele é quadrado, velho Putz Calma, eu sei o nome desse cara, mano Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei O Saul, mano Não é o Saul Hector Herrera Hector Bonilla Hector Bonilla esteve aqui na vila? É, o Hector Gundogan Playhard Cara, qualquer barbudo Eu falo que é o Playhard, mano Eu conheço esse cara, mano Nuno Martins É o cara lá que tinha virado meme Porque ele entrou no Real Madrid E ele nunca jogava, mano E ele não queria sair É, Igor Martins Alguma coisa Nuno Martins, ele mesmo Mariano Dias Eu sei que eu conheço esse cara Esse cara aqui, mano Ele ficou um tempão no Real Madrid Sem jogar E ele não queria sair O time queria que ele saísse Ele não queria, mano Tava ganhando uma grana Pra ficar no banco Jogar no Real Madrid Nem jogar, né E não era ruim de bola Mas é que, pô O Real Madrid tinha B O Benzema O Cristiano Ronaldo Icard O comedor de casados, mano Peraí, peraí Dias É o Lautar Alguma coisa Dias, mano É o João Dias Nuno Dias É o Dias, cara Luiz Dias, cara É o Luiz Dias Modric Parece o cara do Marley e eu, meu irmão Eu achei que por dois segundos Eu achei que era o ator do Marley e eu Era o ator do Paixão de Cristo Odegaard Nossa, eu tô muito craque, mano É que o Odegaard Ele é fácil Mas no tempo ele é difícil Ele tem uma cara muito genérica, mano Thiago Alcântara Craque Aquele craque Que não é tão craque Tá ligado? Aquele craque Que tem a técnica de um craque Mas Ah, isso eu não sei quem é, mano Messi O Messi tá com a barba de lobisomem aqui, velho Aquela barba que começa a vir pelo pescoço Aí parece que o cara vai virar lobisomem Marco Reus, né O homem que morreu sem ganhar nada no Borussia Morreu não Morreu a carreira Não, não morreu a carreira Porque a carreira dele tá eternizada Mas O que eu gostava de jogar com esse cara no FIFA 16, mano Luizito Soares Toma Yudi Tamashiro Park Jisung Cara, não sei quem é esse cara, mano Quem que é esse malandro aí, velho O cara é uma mistura de Pyong Lee com Yudi Tamashiro com Meu Deus, cara Quem que é esse cara, velho Pô, velho Eu não tô acompanhando o Bolívar ultimamente, cara Geração mais nova eu não sei quem é, velho Eu não ia saber Takumi Minamino Minamino Caraca, mano Takumi Minamino Calma É o Curzuá É o Curzuá Curzawa Ah Curzawa, mano Sabia que eu conhecia ele, mano Calma aí Eu sei o nome dele, mano É o Racha Ele que parece o Racha Luciano do São Paulo Desculpa parar, mano Que foge às vezes o nome, cara Eu sei, mas foge o nome Putz Não vou saber quem é esse cara, não Luka Jovic Putz Nunca que eu ia saber quem é esse cara, velho Quem é o jogador? Felipe Coutinho Felipe Coutinho Era craque, mano No auge Não era qualquer craque, não Era craque Muito craque Agora tá vindo só os Bão de Testa, mano Éder Militão Felipe Coutinho Rafão É a gangue dos Bão de Testa, agora Que? O cara parece um Nandertal, meu irmão Eu sei quem é esse cara É o Hart, mano É o Rice É o Rice o nome dele, né, mano Pô, cara Meu irmão Eu achei que era um boneco Meu Deus, cara Esse malandro me lembra um Nandertal, cara Não sei porquê Milner Caraca, mano Eu confundi É o Milner Ah, o Rafaelzinho Veiga, mano Joga muita bola também Rafael Veiga, você joga bola na Cata Grande Joga muita bola Mas de novo o Hart Ele se repetiu Esse eu não tô ficando louco Esse eu não sei quem repetiu Putz Sei lá, mano Nunca mais acompanhei o PSG Parides Não é tão difícil, não Putz O Milan também é outro time que eu não acompanho mais Só conheço o Rafael Leão e o Bacaioco É o Milan Putz Eu sei quem é esse cara, velho Peraí Peraí O nome dele me fugiu da mente agora, mano Ele era do Borussia Dortmund Ah, não vou lembrar Werner Timo Werner Putz, cara Kiesa Não, Vlahovic É o Vlahovic, mano Cara, eu confundi o Kiesa com o Vlahovic Mas tá bom Acertamos Cara, quem que é esse cara, velho Não sei Curtis Jones É, eu sou meio fanboy, mano Não conheço a maioria Putz Outro que eu não sei quem é, mano Dani C. Barros Caraca, mano Não sei quem é o Dani C. Barros, velho Pericite Pericite é fácil João Félix, né Eterna promessa Lautaro Martínez Lautaro Martínez Bom de bola Ele é bom de bola Bernardo Silva Craque Craquíssimo Mano, é impressão minha ou é outra vez? Ah, Danilo É o Danilo O Danilo tá lá jovens ainda? Não, o Deli Ali não É o Deli Ali É o Deli Ali Caraca Se dois milésimos de segundo Eu confundi o Bellingham com o Deli Ali Milner Não, é o Rice Diogo J Ai, Calica Na última, menor Arthur Que era do Grêmio Tá na Juventus Que isso, cara O Vidal O Vidal é clássico, né Vidal é aquela cartinha clássica do Dragão Mestre Putz, eu conheço esse cara, velho Putz, é o Laporte Conhecer, eu sabia que eu conhecia ele Esse é o bônus Sabem quem é esse jogador? Bônus Se sabe, deixa nos comentários sua receita Pô, vocês sabem, mano Eu não sei quem era, mano E com as boleiras Vou ver E o salve de hoje vai para Compartilha com os boleiros e com as boleiras Caraca, rapaziada Mano Difícil esse último aqui Eu não sei quem é, velho Comente aí se vocês sabem quem é Eu não sei quem é, mano Comente aí se vocês querem que eu traga mais quiz de futebol Esse react hoje foi mais natural Mas espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever também no canal do Quiz Futebol Que vai estar na descrição É nóis, um abraço e fui! É nóis, um abraço e fui! Obrigado.